O Zambi é um grupo que foi fundado pela Mestra Elma. A Mestra Elma é uma mestra que veio do Maranhão, formada pelo Mestre Pato. A gente tem uma linhagem de capoeira que não é talvez a que seja mais conhecida dentro da capoeira angola, que é uma linhagem que vem de Mestre Aberê, Mestre Canjiquinha, Mestre Sapo, Mestre Patinho e a nossa Mestra Elma. Em 2006 a gente entrou na empreitada, eu já estava com a Mestra, ela bancou a empreitada de alugar um espaço para se praticar capoeira angola aqui no DF. A gente tem uma ligação muito forte com a cultura maranhense, com a nossa Mestra vir de lá. Então, às vezes as pessoas se reúnem aqui para tocar tambor de crioula e tal. A gente tem vários instrumentos de percussão, uma parelha que a gente chama de tambor de crioula. E a gente também tem uma biblioteca, que é uma biblioteca que é voltada para a capoeira e para a cultura popular. Então, funciona internamente para o grupo e está começando a ser aberta para a comunidade da capoeira aqui do DF. A gente conseguiu crescer bastante o acervo, a gente está com bastante livros que tratam de capoeira ou de coisas relacionadas à capoeira. E zambi é como se fosse... na verdade o nome é zambi é Deus, né? Zambi é o tudo. E zambi seria de Deus, na verdade. Quer dizer de Deus. Então, é tipo capoeira angola de Deus. A capoeira angola seria essa capoeira mais... A capoeira herdeira da tradição, a capoeira mais antiga, que preserva outros elementos além da marcialidade, assim, né? O jogo lúdico, a brincadeira, a teatralidade e a marcialidade quando é o caso. A gente está com uma faixa etária mais ou menos de 5 a 54, 55 anos. Literalmente, que a gente tem algumas pessoas mais velhas, numa boa idade, tem as crianças. Existe muita gente também na casa dos 20 até uns 35, assim, também. Das segundas, quartas e sextas, das 20h30 às 22h, é um treino para iniciantes, para quem está começando, né? E às 19h, no mesmo dia, você tem um treino para uma galera que já está há mais tempo e tal. Nas terças e quintas, tem um treino que vai de meio dia 15 até 1h30, que é um treino de iniciante também, pode chegar o treino que a gente chama de treino dos trabalhadores. E quem quiser treinar, é só chegar aqui no espaço da gente, quiser fazer uma aula experimental, qualquer coisa assim, é só chegar aí. O endereço é 403, comercial da 403 Norte, aqui na Zanorte, no bloco A, subsolo, a loja é 54, assim. A gente tem um blog que é exambiangola.blogspot.com.br, né, que é o do Exambi no geral, com todos os núcleos. A gente tem uma página no Face, né, então quem pode contatar a gente por aí, e a gente tem um e-mail também, que é exambdf.gmail.com. É só escrever para a gente, entrar em contato, chegar aí. A gente está sempre aqui, segundas, terças, quartas, quintas e sextas. A gente está sempre aqui, segundas, terças, quartas, 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 quart